Fala aí torcedor Santista, mais um vídeo no ar. Hoje uma atualização rápida e um questionamento também sobre os lesionados do Santos. Antes de tudo deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e bora lá. Então o Santos hoje adiantou o treino, o treino era às 10 horas da manhã, adiantou para as 8h30 por causa do forte calor que faz aqui em Santos, está muito, muito quente mesmo, então o Santos resolveu adiantar o treino para não ficar tão quente, porque ia às 10 horas da manhã, a hora que acabou, adiantou para as 8h30 e acabou às 10h, a hora que acabou, por exemplo, às 10h estava 35 graus, então imagina a sensação térmica no campo ainda ficar pior. Mas fora isso o Marcelo fez um treino ali de 11 contra 11, de acordo até com o GE, foram três times, ficaram jogando mais ou menos aquele coletivo ali, coisa rápida, com algumas correções táticas durante a partida e tal, alguns meninos da base foram chamados para completar o treino, mas basicamente foi isso. Até porque ainda tem muito treino até a próxima partida, domingo que vem, contra o Botafogo. Inclusive é folga amanhã e volta a treinar segunda-feira. Mas o meu questionamento é sobre os jogadores machucados, principalmente o Dodô e o Basso. O Santos tem hoje muitos lesionados, o Sandri rompeu o ligamento, está fora até meio do ano que vem, o Alex Nascimento, o zagueiro, fraturou o tornozelo direito, então já operou, também está fora um bom tempo, ainda vai ficar. Quem mais de lesão mais longa? O Alisson também, rompeu o ligamento, ainda vai demorar para voltar. Mas dos que estão agora, foram lesionados agora o Morelos, tem uma lesão na panturrilha direita, no músculo da panturrilha direita, deve demorar para voltar, esse ano provavelmente também não volta. O Basso teve lesão muscular na coxa, no adutor da coxa esquerda, eu acho que é, e o Dodô no joelho direito. Só que o Dodô eram dores ali, incômodos, nada grave, muito sério, nada bem colocado ali, como ligamentar, enfim, é isso que eu quero dizer, torção nem nada. Então ele já era para ter voltado até no último jogo, mas teve problemas também intestinais ali, então ficou fora. Mas aí já nos treinos ele ainda não está treinando com o grupo, ele está com alguns incômodos ainda, treina com bola, mas à parte. O Basso está com a equipe de fisioterapia, já assim como o Morelos. Ah, faltou o Felipe Jonathan e o Zabala, os dois também tiveram lesão de ligamento, já voltaram a treinar com o grupo, mas não com disputas físicas ainda. Por exemplo, coletivo hoje eles não devem ter jogado, mas já estão treinando com bola, fundamentos e tal. Mas aí, voltando, né, sobre o Dodô e o Basso, a ideia é o Dodô já estar de volta contra o Botafogo. O Basso talvez nas duas últimas rodadas ou até na última, dependendo de como evolui a lesão dele. Assim, vale a pena forçar, essa é a questão, né. Porque, claro, o Santos ainda não escapou do rebaixamento, o Santos ainda tem que pontuar, pelo menos, no mínimo, no mínimo, ali chegar aos 45, né. São quatro jogos para isso, mas até algumas contas dizem que vai precisar ser mais esse ano. E, assim, eu acho que se uma lesão, no caso igual a do Dodô, que não estou dizendo que seja menos, pior, não é isso. É que é uma lesão que ainda talvez ele consiga jogar, tomar infiltração e ir para o jogo. O Marcelo falou no último jogo contra o São Paulo que ele poderia ter tomado alguma coisa, talvez, e ir para o jogo, mas resolvendo esperar para ele descansar essa data FIFA e voltar inteiro, né. Contra o líder Botafogo, vice-líder agora, né, pode até voltar à liderança se vencer o jogo atrasado. Eu acho até válido pensar no Dodô, ainda mais dependendo das circunstâncias do jogo. Então eu levaria ele para o banco, eu acho. Claro, a não ser que o joelho dele esteja inchado, não esteja em condições mesmo, sei lá. Mas eu acho que valia a pena, no caso dele, dar uma forçada, mesmo se não tivesse 100%, só pela questão da importância da partida, né. Claro, todas são, mas... E até se perder não é o fim do mundo, mas talvez aquele... Aquela, justamente, essa infiltração, algo assim, para jogar, talvez valesse a pena. Ou que seja, pelo menos, para ele ficar no banco como alternativa, porque o Botafogo é um time que agora está com o técnico novo, né, Thiago Nunes assumiu. É um time que tem variações, né, tem um bom elenco, e o Santos talvez pudesse precisar, né, de uma alternativa diferente. Já do Basso, como é coxa, cara, coxa é mais complicado, músculo no geral, né, muscular, né, é mais complicado, porque o cara não consegue correr mesmo, né, então... E a dele foi um pouco mais séria. Então, assim, acho que a dele valeria a pena. Se fosse alguma coisa, assim, para ir para o sacrifício, o Santos precisa... Mas se não, acho que não vale, porque... Até, se tomara que tudo dê certo, o Santos, na última rodada, se livre já do rebaixamento. Aí até fala que o Basso poderia voltar nessa data, né, por ali, pela última rodada, penúltima. Aí acho que não faz tanto sentido, era melhor até dar rodagem para o Jair, ou... Nem é que não tem mais outro zagueiro para colocar, né, Mas colocar o Jair para jogar, fazer ali uma dupla com o Joaquim para ir se ambientando para o ano que vem, ou até com o Messias mesmo, para... Enfim, acho que no caso dele já não compensa tanto. Mas é claro, tem que acompanhar a evolução, né. O importante era que os dois tivessem 100%, pelo menos para... Se não contra o Botafogo, para as outras restantes, né. A gente sabe que é difícil, mas, enfim... E claro, eu estou falando isso aqui tudo muito subjetivo, muito dependendo da tabela também. Não estou analisando lá, olhando os exames do cara, né. De repente, realmente não tem como, o joelho dele, no caso do Dodô, está muito fora de condição, enfim. E ainda tem o Tomás Rincon, né. O Tomás Rincon sentiu a coxa também no último jogo da Venezuela. Jogou só alguns minutos, ele entrou aos 38, mas sentiu a coxa. Então, ele, eu não consegui, eu procurei, mas não vi mais nada, assim, falando. Se era mais grave, alguma coisa. Ele ia fazer exames ontem, não saiu mais nada. É um pouco preocupante, né. Porque o Rincon realmente é o titular do Soluto, é um cara muito importante para o elenco, né. E, assim, se ele ficasse fora, o negócio ia ser tenebroso. Mas, realmente, a gente tem que aguardar, né. Tem que aguardar os exames e, no caso dele, tomara que ele não jogue o outro jogo da Venezuela, né. Terça-feira contra o Peru, porque, realmente, poderia forçar demais, né. O próprio Sotelo jogou os 90 minutos. A gente torce também para quem não jogue o jogo inteiro. Para chegar um pouco mais descansado para o jogo de domingo. Mas, é isso. Fechou? Então, comentei o que você acha. Repito, né. Eu estou falando isso, mas sem saber a gravidade da lesão do cara. Mas, é mais uma questão de pensar, de repente, ir para o sufoco, ir para o sacrifício. Acho que valeria a pena levar o Dodô para o banco. A não ser que esteja realmente incapacitado mesmo. Mas, também, assim, se for um jogo... Ah, já está perdido mesmo? Dá uma segurada nele mesmo, no banco. Espera para a próxima partida, porque aí vão ter três finais. Não é para se desesperar, caso perca contra o Botafogo. Depois, tem o Flu na Vila, o Atlético na Liga Arena e o Fortaleza em casa. Então, enfim... É... Tem que ter calma e pensar direitinho. Mas, talvez, em algumas partidas valha um sacrifício, né. Que eu sei que tem os caras aí que estão fazendo, que não estão 100%, né. Mas, enfim... Então, fechou? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e até a próxima. Valeu!